Olha que moça linda. Ela se chama Ana Carolina. Ela se chama Ana Carolina e a partir, a partir da história de Ana Carolina, dá para ser, corta aqui para mim, meu filho, a partir da história de Ana Carolina, dá para traçar a história de Ednei. Aqui, eles foram casados por 15 anos, quatro filhos, quatro filhos. Mas, Ednei diz que teve um problema no casamento, um problema que ele não vai perdoar. Ele diz que não vai perdoar Ana Carolina. E ao dizer que não vai perdoar Ana Carolina, ele tem uma questão que ele não compartilha com ninguém. E o que é? Ele tem certeza que Ana Carolina o está traindo. Ele aí começa a pensar, pensar, pensar e toma uma decisão. E a decisão que ele toma, ele deixa numa carta, põe a carta para mim, ele deixa escrito nessa carta. O primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo está escrito. Hoje é dia da verdade, hoje é dia da verdade, e é o dia que eu já tinha descoberto tudo e dito, repetidas vezes, ele diz. E aí, que dia da verdade é esse? Corta para mim. É o dia. É o dia em que ele, em que ele toma uma decisão de se matar. Ele pensa, pensa e pensa. E chega à seguinte conclusão. Que é melhor ele não morrer, não. Que o ideal é ele matar a ex-mulher de quem ele já se separou. O problema é que ele não sabe. Que na hora, naquela exata hora, ele vai cruzar. Ele vai cruzar com um policial civil. E a tragédia vai ser dupla. Dá imagem do velório, por favor. Este é o velório de Ana Carolina. O velório e o ex-marido a matou. Mas ele há de morrer ao ficar frente a frente com o policial civil e começar um tiroteio. Põe no cidade. No velório, tristeza e desespero dos familiares. A mãe gravou a entrevista, mas ainda estava em estado de choque. Ela não vai voltar mais. Ela era minha única filha. Eu criei com todos os mimos. Sonhei o melhor para ela. Mas não deu. Ana Carolina Amorim Vilas Boas tinha 38 anos. Era uma mulher batalhadora. Mas, nos últimos tempos, fugia do ex-marido. Reclamava que sofria ameaças. Ele foi no meu local de trabalho. Ele ia no local de trabalho dela. Minha filha já era para ter morrido antes. Em agosto, Ana foi até essa delegacia em Caçapava pedir ajuda. A espera pela proteção da Lei Maria da Penha acabou em tragédia. Ana foi assassinada durante discussão com o ex-marido. Ana trabalhava como fiscal nesse supermercado. Após o expediente, ela veio para o estacionamento buscar a moto e ir para casa. Mas, aqui, na saída do estabelecimento, ela foi abordada pelo ex-marido. O homem estava armado e, após uma discussão, atirou contra a vítima. Um policial militar que estava de folga e passava aqui pelo local ouviu gritos de socorro e três disparos. Ele imediatamente parou para ajudar, mas houve troca de tiros. O ex-marido da vítima foi atingido na cabeça. Chegou a ser levado para o hospital, mas lá não resistiu aos ferimentos. Já a ex-mulher dele, com quem teve quatro filhos em 15 anos de casamento, morreu na hora. Ednei Vilas Boas tinha 40 anos e estava desempregado. E fazia bico, acreditem, como segurança. Ele morreu também. Eu lamento. Eu lamento, porque eu achava que ele não devia morrer. Ele tinha que ficar aqui, para ver o que as quatro filhas estão passando. A mãe está revoltada. Um dia antes do crime, a justiça negou o pedido de medida protetiva. Ela mostra o documento assinado pelo juiz. Segundo a polícia, trata-se de um crime passional e, ao que tudo indica, foi premeditado. No bolso do ex-marido da vítima, os policiais encontraram esta carta, que foi toda escrita à mão. Aqui, ele descreve, em três páginas, o seu plano. Diz que tudo começou quando descobriu uma suposta traição da mulher e que, por isso, ia matá-la e, em seguida, tirar a própria vida. A carta foi apreendida pela polícia e vai passar agora por uma perícia para saber, de fato, a sua autoria. A carta foi endereçada à mãe da vítima. Fica claro que ele não aceitava o fim do casamento de 15 anos. Ele conta que não merecia ser abandonado, sem nenhuma satisfação. E, por fim, explica que não merecia morrer traído pela pessoa que sempre amou. Deixou para mim, eu quero que ele guarde, guarde, porque não me interessa a carta. Eu queria a minha filha aqui, mas ela eu não tenho. E mais do que isso, a história de que a moça o teria traído ou estava traindo é uma conversa e é só mais uma conversa. Porque não há uma única prova real de que ela o traía. Sabe aquela coisa, o sujeito está vendo sombra, e aí eu não consigo entender, e vou morrer sem entender. É como um casal, na hora que não dá certo. Por que o casal não se separa tranquilamente? E mais, por que um sujeito assim, com esse machismo, a mulher nem é mais dele? Se é que ele considera a mulher dele, porque é assim que eles pensam. Eles não pensam na mulher como uma parceira, como amiga, como a grande paixão, como o amor que vai até o fim da vida. Na hora, na hora em que isso, que ele tem qualquer coisa, e a mulher diz, não quero, ele diz, mas é minha, como é que eu não quero? Fora o ciúme que acaba com qualquer relação. Eu sempre digo o seguinte, não é o amor que é cego. O amor não é cego. O ciúme é que é cego. O amor não é cego, o ciúme, sim. É o ciúme que deixa o sujeito cego, porque ele se acha dono. E aí já é um ciúme por ser o dono da mulher. E é isso que eu digo aqui, todo santo dia. Tem que aumentar, tem que aumentar a punição, ser mais severa para homens que vão e atacam mulheres. Porque é uma covardia. Esse ainda perdeu a vida, porque um policial estava ali, viu a barbaridade e resolveu também com ele. Mas se não, ele ia sobreviver, ficaria na cadeia um tempinho, 10, 12 anos, e estava tudo tranquilo. E a família dela, como fica? Quatro filhos. Isso tudo explica o egoísmo e a ideia da posse que ele tem.